Da um beijinho Alain Da um beijinho Oh Nando, senta-te Oh Nando, senta-te, não batas no moço Senta-te Tando, senta-te Da um beijinho Alain Da um beijinho Da um beijinho Da um beijinho Não toca, não toca Com a língua Com a língua Com a língua Tira, tira Tá filmado Quem é maior? Que tu faz aí?